Mais um grupo de estudantes da área da saúde vai ingressar em atividades práticas. Eles vão atuar na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. A acolhida foi feita hoje pela manhã no auditório da área 4 da PUC Goiás e com a participação do vice-presidente da Santa Casa, Dom Levi Bonato, que abençoou essa nova etapa para os estudantes. Uma benção toda especial para eles, para animá-los, inclusive, neste início de trabalho como estagiários na Santa Casa. É muito importante para a Santa Casa, porque vai ter gente jovem trabalhando, gente dinâmica, gente muito disposta, inclusive, a aprender dentro da Santa Casa. São mais de 800 alunos dos cursos de nutrição, fisioterapia, enfermagem, fonoaudiologia, psicologia e medicina, que vão estagiar nos próximos meses no ambiente hospitalar. A expectativa para este semestre é muito grande, porque a gente entrou em centro cirúrgico, vai começar processos clínicos, vai ter um raciocínio mais clínico, então a gente vai estar mais integrado e poder cuidar mais do paciente de uma forma melhor. Durante a acolhida, os estudantes também assistiram a duas palestras. A primeira foi uma introdução ao Sistema Único de Saúde e a sua importância para a comunidade. A segunda abordou a humanização do atendimento e como deve ser a relação entre pacientes e profissionais. Superintendente da Santa Casa, doutora Irani Ribeiro, disse que esse, inclusive, é o foco da instituição, que tem a maioria do público, cerca de 95% dos pacientes vindos do SUS, pessoas carentes e que precisam de algo além do atendimento hospitalar. Trabalhamos muito para que o hospital, cada dia mais, possa oferecer um ensino desejado e uma tecnologia avançada para esses estudantes, mas também trabalhamos muito a questão da humanização, para que os nossos alunos trabalhem com os nossos pacientes de uma maneira humanizada. A oportunidade aberta pela Santa Casa, em parceria com a PUC Goiás, é fundamental para a formação humana dos novos profissionais. Esse momento é um momento muito importante e especial, que vai trabalhar com eles a importância desse acolhimento, a importância do respeito com esse paciente, a conduta dentro de um hospital, principalmente filantrópico. Letícia disse que está ansiosa para começar o estágio. A expectativa está muito alta, principalmente por ser a minha primeira, eu acho que vai ser o momento que a gente vai ter o contato com os pacientes mesmo, vivenciar um pouco mais o que é a medicina, vivenciar todos os casos, então eu estou muito empolgada por essa experiência agora do curso. Legenda Adriana Zanotto